Minas Brasil Notícias, oferecimento Lua Estética, agora com o Estriorte, tratamento ortomolecular de combate às estrias, inovação absoluta, Lua Estética 36714558. E o Fórum Estadual de Educação se reuniu nesta sexta-feira em Paracatu. O evento faz parte de uma série de 11 que vão ocorrer em diversas regiões do Estado. Professores, alunos, diretores, poder público e diferentes segmentos da sociedade discutindo metas e estratégias para a educação. Esse é o objetivo do Fórum Estadual de Educação. Nesta sexta-feira, foi vez de ouvir as regiões Noroeste e Alto Paranaíba. A cidade de Paracatu sediou o encontro que está percorrendo o Estado, ouvindo os municípios e recebendo propostas para a elaboração do Plano Estadual da Educação, dentro das diretrizes estabelecidas pelo Plano Nacional da Educação. É um momento ímpar. Nós estamos discutindo um plano estadual de educação. Este plano, ele não é simplesmente para um governo, é um plano para o Estado e ele está sendo construído a várias mãos. São os trabalhadores, são os alunos, são os conselhos, toda a comunidade envolvida nessa discussão. Nós estamos começando de baixo para cima. Não é uma coisa construída de cima para baixo. Nós estamos realmente, hoje nós estamos aqui com alunos, professores, profissionais da educação, diretores, pessoal da Assembleia Legislativa, e todos, a comunidade em geral, o pessoal todo da comunidade, imbuídos com o mesmo sentimento, que é qualificar a educação cada dia mais. O objetivo é desenvolver esse trabalho de maneira que a lei que criará o plano possa ser aprovada dentro do prazo estabelecido pelo Ministério da Educação e atenda às necessidades de cada região mineira. O Plano Estadual de Educação, com todas as diretrizes e metas a serem alcançadas por Minas Gerais até o ano de 2024, deverá ser apresentado até o dia 24 de junho deste ano. A Comissão Técnica, coordenada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, trabalha para a construção de um plano abrangente, solidário e participativo, onde os vários setores se percebam participando na construção do plano e, mais do que isso, se compromissando com a implementação futura. Nós estamos indo em todas as regiões do Estado, ouvindo a população, ouvindo os profissionais, vendo qual é a demanda principal de cada região, para que quando nós estivermos debatendo na Assembleia, nós temos o conhecimento do que a população, do que os profissionais, do que aqueles que lidam diariamente com a educação, querem de um plano de educação para o Estado de Minas Gerais. Obrigado. Obrigado.